O que é a Festa do Divino? Os artifícios que vão ser disparados daqui a pouquinho de uma vez só e aí vai assustar as pessoas hein, quem acordar vai acordar um bocado assustado. Isso que vem aqui dentro é arroz? É, aqui vem até aqui de pólvora, aí eu completo de arroz para abafar a pólvora, para dar pressão. O que é o reino cristão? Para quem não conhece, por que ele está presente aqui, quem são os seus comandados, você tem, não tem bobo da corte, bobo da corte não tem, mas quem são os comandados? Não, nós temos lá os 12 soldados que são tipo submissos a mim, eles tem que obedecer tudo que o reino cristão, que eu falar para determinado tem que ser cumprido. Então tem muitas normas a ser cumprido e aqui na minha casa a gente tem toda a família, porque eu acho que todo mundo precisa essa união familiar, a gente é graças a Deus, a minha família está toda aqui em volta, desde do neto até a minha mãe, meu pai, toda a minha família envolvida, os amigos. Então aqui enche de gente, fica uma festa bonita entre nós. Tem os 12 guerreiros e o que mais? Tem os 12 guerreiros, tem os 12 do meu lado e tem os 12 do Mouros também, porque a gente fala que essa batalha entre Mouros e Cristão, ela não é na verdade, ela representa, é simbólico, mas nós somos amigos também. Tudo que um depender do outro, assim, de amigo faz, mas agora lá no campo da batalha, até que eles prendem, eles são nossos rivais, nós temos que tratar como uma briga normal mesmo. Quantos anos você foi com ser rei já? Eu tenho 14 anos como rei, tem terano esse ano, eu entrei para a Cavalhada, eu entrei em 82, eu entrei como o, não o último Serra Filha, eu entrei como o penúltimo soldado e fui subindo até que eu cheguei a ser rei pelos méritos. Foi também pela hierarquia que a gente vai subindo, de maneira que vai saindo o Cavaleiro, a gente vai subindo, subindo, então eu cheguei lá no oitavo Cavaleiro, era para eu ser embaixador, eu não deu certo, eu ia ser até o embaixador, mas não foi preciso, porque o embaixador quis ficar e eu passei para ser o rei. Então tem 14 anos que eu entero, esse ano que eu vou ser o rei. É fato é que as Cavalhadas, se você for pensar em Fogaré, o Cavalhadas são os principais cartões de visitas do Estado para qualquer lugar, não só do Brasil como do mundo, né? Quando fala de festividades, você há 14 anos é com certeza um dos principais cabeças dessa festividade, né? Isso para a gente é muito bom, é uma grande responsabilidade, porque é igual eu falo, eu tenho que, vocês verem essas roupas, essas coisas que a gente põe, é porque o pessoal vem para ver o brilho da festa. Eu sou a figura do rei cristão, você vê só apenas o meu rosto, quem me conhece, me conhece, me vendo assim pessoalmente. Mas às vezes você vê numa foto, você vê a imagem do rei cristão, que é mais a roupa, é o cavalo, essas coisas. Então passa a ser sim o cartão postal, é a beleza do folclore pirinopolino, onde você vê revista, alguns folders, alguma coisa, você vai ver a foto do rei cristão. Mesmo que não apareça o meu rosto, mas apareceu. Nós também já fomos representar não só Pirinópolis, você ia perguntar, não só Pirinópolis, não só Goiás, mas o Brasil. O ano, em 2005, nós fomos em Paris representar o ano do Brasil na França e nós fomos representar o folclore brasileiro. Então foi uma responsabilidade muito grande nessa época. E as cavalhadas, elas são o que exatamente nesse final? Por que que fecha com as cavalhadas? As cavalhadas, na verdade, foram trazidas pelos padres jesuítas pelo Brasil. Adaptadas aqui pelo padre Manuel Amonso da Luz, em 1856, numa forma de catequização dos índios e escravos. Ou seja, mostrando a conversão com as águas do batismo. No primeiro dia das cavalhadas, acontece a luta, a disputa entre mouros e cristãos, na Península Hebelia. No segundo dia, acontece a rendição dos mouros e a conversão com as águas do santo batismo. Na terça-feira, o último dia da cavalhada, acontece a confraternização entre mouros e cristãos. Oi, meu nome é Polly, sou produtora na Panacea Filmes. E hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre cinema e religiosidade. O cinema aborda a religião e a religiosidade de vários aspectos. Um, por exemplo, é mais doutrinário, que é um cinema assumidamente góspel, que circula entre essa comunidade, entre esse meio. Há também um cinema espírita, esse a gente vê mais em grandes estreias no cinema, filmes que contam a história de Chico Xavier. Mas o mais interessante é um cinema que trata desse assunto de uma maneira menos doutrinária. e mais livre. Também existem os documentários que abordam a religiosidade. Existe um documentário específico que está sendo feito já há algum tempo, chama Projeto Híbridos, do cineasta francês Van Samun e da Priscila Thaumont. Eles moram no Brasil já há algum ano e eles estão fazendo uma cartografia afetiva da espiritualidade no Brasil. Então eles estão percorrendo vários estados, várias festas religiosas, de grande e de pequeno porte. E já estiveram em Goiás, cobriram Fogaréu, filmaram João de Deus, foram na Chapada dos Viadeiros, estiveram com o Prém Baba. Então é uma abordagem da espiritualidade, que não tem compromisso com a doutrina, mas se propõe revelar, através do cinema, o sagrado. O cinema, quando ele traz para perto de si a espiritualidade, quando ele beira a religiosidade, ele é interessante, ele é legal quando ele não deixa de ser cinema. Quando ele utiliza disso como faísca, como potência, para expandir um assunto cotidiano na sociedade, que é a fé, que é o íntimo do ser humano, se tratando de espiritualidade. Então, quando o cinema consegue ter essas abordagens, ele é mais potente, ele é mais interessante. Então é isso, na próxima a gente se encontra, até mais! O Enredo Cultural vai para o último intervalo, na volta tem mais Cavalhadas aqui na TV UFG, fica com a gente! O Enredo Cultural vai para o último intervalo, na próxima a gente se encontra,